Nós, muitos dias, que a gente não se trata, e todo o recorde, a gente não treina por um hotel, um condomínio, um túl, Engen. Nós está da Tini na palavra ao Ministro de Mesa, que há indicado que o nome tem pergunta B, de senhora que sabe que a terceira parte de contestação, nós vai ouvir uma pergunta, mas aproveito e falo para o próprio, e me dame a senhora Ruiz Maduro, tem um ponto que... Que quer dizer, senhora Ruiz Maduro? Obrigada, senhora Presidente. Então, o ponto de ordem da senhora que não me vem com a pesa, tem que estar lá, a senhora que não me dá sentindo intimidade, com a qual a cara de paz tem que estar atrás, agora com nós abalhamos uma família de nossos Reis, também, a senhora, quando a vida era o que era a Senhora, e assim, a bom, vai vir, a do Bebine, a do Bebine, questionar, a reba qual partido político me está, se eu, não, usando a palavra malo, e me nota vai mencionar que dentro da comissão com o bem, e também, senhora, quando a vida era o que era um dia a mais, a do uma... Guarulhara. Eu espero que a... Senhor, quando a vida era o que era um dia a mais, em nível apó, em nível fiz, de reba política, também, de que as aia tapompa usam memória, de mim te fundo como, para assim, de conjuntar política. Que eu sei, senhora, presidente, eu tô com a mim que tende opinião também, de senhora, presidente, a liberdade. Passo, Kiko, agora, me agora intimidade, para a palavra, e dê na, então, falta, pois eu não sabe o que, o luna passar, e dê, com o senhor Erosquim, a cruzá, papi, e mim, papá, chamou quente, então, a mim que a salva, e sim, a mim, dame, e tem guarda, pa, senhor Erosquim, a mim, a mim cruzá, anto, papi, dame, anto, pano, suaz, e desaz, e pra política, que não se incluíba, em nível de política, que não se incluíba, de empalhamento. Passo, senhor presidente, memória, e gente, que a morrer, de defunto, um defunto, não tem aqui dentro, por descender su mês. E pior ainda, mire, senhora Erosquim, que está quieto, mas sois, não tá boa, a minha, que me bonotico, e a minha boca, pra ser tão muito grande, e o nível que vai demonstrar, a minha vida, está na sua, que se é o povo de Aruba, e o que está? É, não tem muita coisa pensar em uma vida emocional, mas se trata de uma família, de qualquer gente aqui dentro, com um membro de estima, uma família, uma pessoa respeitada, Digo família, qualquer gente não vira assim. Mas não para um homem que está aí, é bom. Para usar muito gente, para usar uma política boa. Senhores, quem? Che! Essa é a palavra, papo. Che! Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, papo. Obrigado. 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 Mas falta, senhor, eros sem respeito, mas papia nem chico nem camina por outro ambiente, não usa um halal de palavras malas e não usa nem uma palavra malas, mas sim a minha senha, em memória e deputado de minha destina, com uma técnica para o caso de política, sem nota política de nível, senhor. E esse é o meu nome. É a piedra que vira o meu escorso. Não se consiga com mentalidade, se consiga com mentalidade. É, não é, não é, não é, não é, não é. É o meu nome. É, não é. Obrigado.